Fala pessoal, bem-vindos ao canal Bruno S.A., de volta hoje com mais um vídeo. E hoje eu estou trazendo informações do auxílio emergencial, em especial do aplicativo Caixa Tem, que está nos últimos dias para ser atualizado. Quem recebeu o auxílio no ano passado e está previsto para receber agora o novo auxílio de 2021, é importante que você atualize o seu cadastro do Caixa Tem. E já tem a opção aqui, mostrando, atualize o seu cadastro. E inclusive, para atualizar o cadastro, estou aqui. Essa aqui é a página principal do Caixa Tem. Isso aqui na verdade é um print. E o formato é desse jeito, você abrindo o seu Caixa Tem, vai aparecer a opção aqui, atualize o seu cadastro. E aí, para atualizar o cadastro, vai precisar tirar uma selfie, segurando um documento, seja ele RG ou carteira de habilitação, CNH, a cópia do documento, uma foto aí do RG ou da CNH, e vai responder lá um questionário. Beleza. É obrigatório? Não é obrigatório. Você vai deixar de receber o auxílio se não atualizar? Isso não é verdade. Você vai receber o auxílio, se você estiver dentro aí do perfil apto a receber, você vai receber o auxílio em 2021, independente de atualizar o cadastro. Mas, é o seguinte, não é obrigado, mas é importante, por medida de segurança, senão o governo não iria oferecer a opção de você atualizar o seu cadastro. É muito importante para você evitar aí contratempos. Então, estamos aí nos últimos dias para fazer essa atualização. E as datas, para atualizar as datas finais, é o seguinte, nascidos em janeiro, já está disponível para atualizar no aplicativo do Caixa Tem desde o dia 14 de março, nascidos no mês de fevereiro, desde o dia 16 de março, nascidos no mês de março, 18 de março, abril, 20 de março, maio, 22 de março, nascidos em junho, 23 de março, nascidos em julho, 24 de março, nascidos em agosto, 25 de março, em setembro, 26 de março, em outubro, 29 de março, novembro, 30 de março, e dezembro, 31 de março. Então, é bom aí você atualizar, tá aí nos últimos dias, e outras questões aí do auxílio, quem teve o auxílio cancelado no ano passado, esse ano não vai receber, porque não houve novos cadastros, ou seja, o cancelamento do seu auxílio por qualquer questão, foi definitivo, não haverá novos cadastros, então, só vai receber o auxílio 2021, quem recebeu todas as parcelas em 2020. está previsto aí para o governo publicar o calendário das datas de pagamento nos próximos dias, e a questão também, para você saber se você foi aprovado ou não, a partir do dia 1º de abril, já vai começar a ficar disponível o status de aprovado ou não no site do Dataprev, caso você aí tenha recebido todos os auxílios do ano passado e não tenha mudado a sua situação econômica, é muito provável que você vai receber em 2021 também, e para conferir a partir do dia 1º de abril, porque no site do Dataprev, atualmente, só consta os resultados de aprovado do ano passado. Então, são essas as informações, caixa tem aí, se você não atualizou, é importante você atualizar, o calendário está aqui, as datas de atualização disponíveis, e é só fazer isso aí. Qualquer dúvida, deixe um comentário que eu estarei respondendo, eu espero que o vídeo tenha ajudado, se ajudou, deixe um gostei, isso é muito importante, ajuda muito o canal a trazer novos conteúdos. Por enquanto é só, obrigado a todos, um abraço e até a próxima. Fui!